Esse bolo Red Velvet tem um recheio que desmancha na boca e a massa é bem fofinha. Vem aprender! Na batedeira, acrescente os ovos e o açúcar e bata muito bem em velocidade alta. Em outro recipiente, acrescente o leite quente, o óleo, o corante, o cacau em pó e o vinagre. Misture isso tudo muito bem. Acrescente os líquidos nessa mistura dos ovos e vá acrescentando a farinha aos poucos até virar essa massa bem linda. Coloque em duas formas untadas e leve ao forno. Quando sair, é só cortar o topinho até elas ficarem assim. Monte na mesma forma que você assou. Para o recheio, uma panela, acrescente o leite condensado, o creme de leite, o chocolate branco e misture isso tudo muito bem até chegar em ponto de brigadeiro. Quando chegar, acrescente o cream cheese e misture muito bem. E então é só montar um disco de massa, acrescente todo o recheio, mais um disco de massa e leve pra geladeira até firmar bem. Corte as fatias e na cobertura é só utilizar o mesmo do recheio. Decore com um pouquinho da massa esfarelada e aproveite. Esse recheio derrete na boca e essa massa é extremamente fofinha e úmida. E ó, o amigo que você marcar aqui embaixo tá te devendo essa receita, viu? Então marque ele aqui. Se gostou, não esquece do like. Um beijo!